Ombra-me com seu amor, o mundo de amor Cada mirada vai com esse olhar Cuida-me a ser e traz em pé O que me faz sofrerá? E abra o meu caminho Meus versos podem pisar Mesmo o ferido de espírito Me ajuda a passar Se ficar amado sem mim Noite já do meu coração E aqueles que eu vi sofrer É superdão Se derrubar meu corpo na dor Me alivie o peso da cruz E crescendo por mim, minha mãe Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração É da minha filha Cuida do meu coração Cuida do meu coração Me do meu coração Ainda dou meu coração Cuida do meu coração Me faz sofrerá Se amadurem Sempre que me procura Sempre que me procura Põe sobre mim E suas mãos, aumenta a tua velha e a calma, pelo coração. Grande a procissão apenei, a misericórdia e o perdão, a cura do povo e da alma, a salvação. O amor dos pecadores, o Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus tem piedade de nós. O amor dos pecadores, o Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus. O amor dos pecadores, o Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós. Peça a Nossa Senhora, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. O amor dos pecadores, o Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós. O amor dos pecadores, o Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós. O amor dos pecadores, o Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe, tão necessitados de vós.